Brasil exporta mais do que importa em maio e alcança o melhor resultado desde 2012. O saldo positivo de mais de 2 bilhões e meio de dólares foi puxado principalmente pela exportação recorde de soja. Em maio, a balança comercial brasileira registrou superávit de mais de 2 bilhões e 700 milhões de dólares. Isto significa que o país exportou mais do que importou. Durante o período, as vendas brasileiras no exterior alcançaram mais de 16 bilhões de dólares, enquanto as importações somaram 14 bilhões de dólares. Este é o melhor resultado para meses de maio desde 2012 e também o melhor resultado para a balança comercial desde o início do ano. Entre os motivos para o saldo positivo está a exportação da soja, que em maio registrou recorde na embarcação de mais de 9 milhões de toneladas. O resultado da balança, que é o saldo comercial, o déficit vem diminuindo e o saldo deve terminar um ano positivo. Isso vai contribuir positivamente para o resultado do PIB no final do ano. Obrigado. Obrigado.